Planejando uma visita a Roma, aqui estão os 10 lugares mais importantes para visitar na Cidade Eterna. Número 10. O Vaticano. Essa soberana cidade é a atração mais popular de Roma. Ao chegar ao Vaticano, a Basílica de São Pedro deve ser a sua primeira parada. Nossa dica? Reserve suas entradas com antecedência, ou junte-se a uma excursão guiada, senão você pode acabar passando a maior parte do tempo na fila. Número 9. A deslumbrante fonte Trevi. Não deixe de jogar uma moeda na fonte e desejar retornar a Roma pelo menos mais uma vez. Não deixe de ver a fonte iluminada à noite. Saiba mais sobre Roma assistindo aos nossos outros vídeos. Mas não é impossível. Número 8. O Panteão. Originalmente construído para os deuses romanos, hoje é o lugar onde muitos artistas e um rei italiano estão enterrados. Depois de visitar o Panteão, não deixe de provar o melhor sorvete caseiro no Groms ou Giolitti, bem ao lado do Panteão. O próximo é o Coliseu. Este magnífico teatro romano é, na verdade, três atrações em uma, junto com o Monte Palatino e o Fórum Romano. Espere encontrar longas vilas. Tente ir à tarde, quando há menos turistas. Número 7 é a Vila Borghese. Este é o maior parque público em Roma, e depois de um longo dia visitando a cidade, você irá provavelmente apreciar uma caminhada relaxante entre o lago e as fontes. Há também vários museus nesta área, incluindo a famosa Galeria Borghese. Número 5 é a Pizza de Espanha e os degraus Trinitada e Monte. Estes famosos 138 degraus tendem a atrair multidões dia e noite, assim como batedores de carteira. Por isso, tenha cuidado. Não é permitido comer nos degraus. Planeje o seu piquenique em outro lugar. O próximo é uma das nossas áreas favoritas à noite. San Lorenzo, onde a mais antiga Universidade de Roma, Universidade La Sapienza, está localizada. Este é um bairro cheio de vida, com bastantes bares e clubes de preços razoáveis. Tenha um gostinho da vida noturna de Roma aqui. Número 3 é o Pinheto, um pequeno bairro que tornou-se muito popular recentemente, com jovens artistas e intelectuais. Aqui é o local onde você encontra cafés e bares da moda, com preços bem em conta. Visite Pinheto antes do jantar, e curta um aperitivo em um clima descontraído. O próximo na nossa lista é a Praça do Capitólio, originalmente projetada pelo famoso Michelangelo. Antes um palácio, hoje é a Prefeitura de Roma. Outras atrações nesta área incluem o Museu Capitoline, exibindo arte e arqueologia, e o Palazzo Nuovo, outra obra de arte de Michelangelo. No centro da praça, você encontra uma réplica da famosa estátua de Marco Aurélio. Por fim, Trestèvere, uma maravilhosa área para ser explorada. Ruas estreitas repletas de restaurantes, cafés e uma seleção vibrante de atrações noturnas. Quer mais dicas sobre Roma? Visite videotour.com e assista a mais vídeos sobre a vida noturna, atrações para a família, comida e história dessa grande cidade. E aí Amo